Só que tá faltando um entendimento melhor no meio campo do Cruzeiro, estão perdendo muitas bolas fáceis. O Alisson foi lançado pelo Bontijo, ele leva pro fundo, saiu o cruzamento, Muriel se atrapalhou, é rede! Gol! Do Cruzeiro! Anselmo Ramon abre o placar do Beira Rio! Onze minutos de jogo no primeiro tempo! O cruzamento do Alisson encontrou as mãos do goleiro Muriel, que se atrapalhou, soltou a bola na cabeça do Anselmo Ramon que estava em cima! A gente revê o lance, a bola foi pro gol e morreu na rede! Anselmo Ramon marca o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro e coloca o Cruzeiro em vantagem! Inter 0, Cruzeiro 1! Aí o D'Alessandro! O Andrezinho já bateu o escanteio, mas bateu mal! O próprio D'Alessandro vai atrás, ele ganha do Gilberto, o D'Alessandro fica no chão e é pérolti! Ele nem ficou no chão, na verdade! O Gilberto começou a puxar o D'Alessandro fora da área do Cruzeiro! Olha o lance aí de novo! Lance pra você, Batista! É, um pênalti infantil do Gilberto, né? Segura escandalosamente na frente! Primeiro segura fora da área e vai pra dentro da área segurando na frente do juiz! Sem dúvida nenhuma! Um erro infantil! Autorizado o D'Alessandro no gol, Fábio! D'Alessandro, pé esquerdo, é red! Gol do Inter! D'Alessandro empata o jogo aos 20 minutos de partida no primeiro tempo em Porto Alegre! Ele cavou e bateu o pênalti! Pé esquerdo na bola, vencendo o Fábio que escolheu o outro canto, bola na rede do Cruzeiro! E jogo empatado na capital gaúcha! D'Alessandro marcando o quarto gol dele no Campeonato Brasileiro! E a tensão do torcedor antes da batida no pênalti, depois a explosão com um gol de empate do Inter! Pela torre pro Leandro Damião! Ele acabou desarmado, hein? Foi bem ali pro lance o Naldo! Na sequência ele cometeu a falta do Damião, segundo o árbitro Wilton Pereira Sampaio! Andrezinho, ele bate direto, a bola passa, é rede! Gol! Gol! Do Inter! 38 minutos, Andrezinho bate e volta, a bola passa e passa! Morre na rede do Cruzeiro! O Inter vira o jogo no Berahil com o Andrezinho! 38 minutos, primeira finalização de Andrezinho que marca o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro! Vibração do técnico Interino Osmar Nóis do Internacional! Anselmo Ramon bem pro Gilberto, que vira melhor ainda pro Montijo! Montijo limpa pra bater o passe no Ortigoza, cara a cara com o Muriel! É rede! Mas tem impedimento! Subiu a bandeira do João Paulo Neto, assistente número 2! O Anselmo Ramon colocou na rede, saiu pro abraço! Mas havia impedimento! Ortigoza, legal! Aí ele faz o passe pro Anselmo Ramon, que tá um pouquinho à frente da linha da bola! O passe foi... Não, não foi nada! E aí, Batista? O passe foi feito pra trás, mano! O jogador, inclusive, que está com a bola, está mais na frente, que tá o passe pra trás! Não teve nada, não entendi a marcação do Bandeira, errou! Leidson! D'Alessandro! Outro cruzamento! É pro Damião Merredi! E aí, GOOOOOOOL! Do Inter! Leandro Damião marca o dele, aos 28 minutos do segundo tempo! Cruzamento na medida! Na cabeça do artilheiro, D'Alessandro encontrou o Leandro Damião, que subiu bonito, finalizou pela terceira vez o jogo, e marcou o quinto gol dele no Campeonato Brasileiro! O Inter amplia a vantagem no Beraril! Leandro Damião, Internacional 3, Cruzeiro 1! Zé Mário, desarmado pelo Ortigoza, Vitor, Montijo! Falta do Gleidson no Montijo! Foi o Montijo posicionado, bola por cima, pra área do Internacional, é rede! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Leandro Guerreiro empata o jogo, aos 36 minutos do segundo tempo! Na segunda finalização do Guerreiro, Montijo bateu a falta! Bola por cima, Leandro Guerreiro tem 1,82m! Ele subiu e desviou! A bola traiu o Muriel e foi pra rede!